Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Moral Científico. Meu nome é Lucas Rosa, eu serei o seu apresentador e hoje eu vou falar sobre a polêmica da semana. Os terraplanistas no programa do Danilo Gentili. Roda a vinheta! Este canal é membro do Science Vlogs Brasil. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante para que o Moral Científico continue a crescer e se torne um canal maior e consiga atingir mais pessoas. Então, por favor, clica no botãozinho de inscreva-se aqui embaixo, ajuda a gente, vai ser muito útil. Bom, se você não tiver visto muita TV aberta ultimamente, e eu não te culpo se esse for o caso, talvez você não tenha visto essa história, mas o Danilo Gentili trouxe para o seu programa The Noite um grupo de quatro terraplanistas para falar sobre o assunto terraplana e também para divulgar o evento que eles estão organizando, que é a Flatcom, que vai ser a primeira convenção de terraplanistas aqui do Brasil. Eu não vou ficar fazendo um vídeo refutando ponto a ponto o que foi apresentado. Primeiro, porque eu não estou com muito tempo e energia para fazer isso. Segundo, porque já fizeram e de maneira muito mais competente do que eu seria capaz. Então, eu vou deixar aqui na descrição o vídeo do Caio Gomes, um físico bastante conhecido aqui no Brasil, que fez um vídeo a respeito disso, refutando ponto a ponto as coisas que eles foram apresentando. O que eu quero fazer aqui é trazer uma outra discussão bem diferente, na verdade. Eu quero discutir um pouco sobre a responsabilidade do Danilo Gentili com relação a essa história. Porque, particularmente, eu acho que ele fez uma cagada bem grande em alguns aspectos, que eu já vou chegar nesse ponto. Mas antes, eu quero chamar a atenção de vocês para o fato que os argumentos que eles utilizam são sempre apoiados em retórica conspiratória, ou seja, isso não é verdade porque estão escondendo de você, etc. Ou eles são extremamente vagos, e isso é de propósito. Porque um argumento vago é mais difícil você refutar, porque a pessoa que está usando esses argumentos consegue mover o ponto de refutação conforme ela bem desejar. Essa é uma falácia conhecida em inglês, pelo menos, como moving the goalposts, que seria mover as traves do goal. Quanto mais vago é o argumento que você dá, menores são as chances de você expor algum erro que iria expor esse argumento ao ridículo. E é muito isso que eles fazem nesse programa. Eles vão jogando informações sem definir direito nenhuma delas. Por exemplo, eles falam sobre planicidade das águas. Eles não explicam o que isso quer dizer. Porque se eles forem explicar, eles vão acabar mostrando que eles estão ignorando o fator da refração da luz, que é muito bem conhecido, e explica essa questão. Eu vou deixar um link aqui na descrição. Aliás, na descrição não, no primeiro comentário, no comentário fixado, vai ter um link para uma matéria da Super Interessante sobre esse assunto. Eles jogam a questão da foto da NASA ser montagem. Eles estão se referindo a uma foto específica, que de fato foi feita dessa forma, montando através de várias fotos que ela bateu. Só que isso não significa que a imagem seja forjada. A imagem é um compilado de fotos reais, que foram organizadas, porque essa era a forma que tinha para fazer essa foto. Eles trazem uma maquete. E isso é bem interessante, porque você tem uma representação ali do modelo que eles usam, e essa representação não condiz com a realidade de maneiras bem simples de se observar. Eu tenho aqui no canal, o primeiro vídeo do Moral Científico, na verdade, foi uma tradução que eu fiz de uma simulação do modelo da Terra Plana, que é muito similar àquela maquete. E ali tem várias inconsistências do mundo real com esse modelo, com essa maquete, com esse modelo da Terra Plana. Só que a mais importante delas, e que é tão simples de observar, e eu não entendo como esses caras não veem, é o fato que a caminhada do Sol não é aquela que é mostrada no modelo. Porque no modelo da Terra Plana, você vê o Sol girando na forma de um círculo em cima da Terra. Então aqui você tem a Terra, e o Sol fica fazendo esse movimento. Só que, se você se colocar na altura de alguém habitando essa maquete, você vai ver que a caminhada do Sol faria um gesto assim, acima da sua cabeça. E não é isso que você observa na vida real. O Sol não vem de trás de você, forma um círculo amplo na sua frente, e retorna para trás. Ou, para cima da sua cabeça, que seja, não é essa a caminhada do Sol. Esse é o ponto. Simplesmente não é. Mas, se a Terra fosse plana, seria. E o fato que a caminhada não é essa, é uma amostra que a Terra não é plana. Eu vou deixar esse vídeo aqui no comentário fixado. Por favor, vejam que ele mostra de maneira bem didática isso. A caminhada do Sol, que a gente observa, não condiz com a caminhada do modelo da Terra Plana. O modelo está errado. Não tem como aquele modelo estar certo. Eles também levantam teorias conspiratórias com a nação Antártida, de que ela é protegida por todos os países e ninguém pode ir para lá, e é um grande segredo. E isso é balela. Primeiro tem o ponto que o Danilo Gentili apontou. Se a Terra fosse mesmo plana com a Antártida cercana à Terra inteira, é impossível você cobrir todo esse tempo. Então, se algum terraplanista está muito determinado a mostrar que isso é verdade, ele só precisa catar o seu barquinho e ir na direção de algum ponto mal guardado da Antártida. Que, no caso, seria o planeta inteiro. Então, vai ter algum ponto mal guardado. Não tem como guardar tudo. Mas, mais importante do que isso, a Antártida é acessível para pessoas normais. E existem planos de turismo para a Antártida, que não são baratos, beleza, mas também não estão só ao alcance dos milionários iluminatis que dominam o mundo. Eu achei um programa de viagem por 50 mil dólares. 50 mil dólares é uma boa grana. Mas não é uma grana inacessível. É uma grana que eu espero ter acesso algum dia, por exemplo. Então, se você quer investigar se a Antártida não existe, tem um pacote de turismo para isso. E também existem bases de pesquisa na Antártida. E muitos cientistas já foram para lá. E, novamente, eu não estou falando do ápice dos iluminatis que governam o mundo. Eu estou falando de pós-graduandos, mestrandos e doutorandos aqui do Brasil, que já foram para a Antártida fazer pesquisas lá. Pessoas normais, como eu e você. Então, não. A Antártida não é um muro de gelo que cobre o planeta inteiro. E a gente tem várias testemunhas disso. Vou fazer uma pausa aqui, rapidinho, porque eu quero fazer a nossa indicação de livros da semana, que hoje é o excelentíssimo Tudo o que você precisou desaprender para virar um idiota do Meteoro Brasil. Eu adoro o canal do Meteoro Brasil. Eu acho que eles são um dos canais mais interessantes aqui do YouTube, que trazem informação de maneira mais efetiva aqui no YouTube. E eles lançaram recentemente esse livro, com uma provocação bem óbvia, para o grande guru do nosso governo atual, e um dos grandes desinformadores do Brasil. E esse livro fala, basicamente, sobre teorias conspiratórias e o impacto delas na sociedade. E ele também aborda várias dessas teorias e as desmente. Eu ainda não comecei a ler, mas eu conheço o trabalho do Meteoro Brasil, tenho certeza que vai estar primoroso. Vai ter um link aqui no comentário fixado para você comprar esse livro. Se você comprar esse livro através desse link, você ajuda muito o Moral Científico, porque a gente recebe uma pequena comissão. Então, por favor, dá aquela mão para a gente. Em vários momentos, os telaplanistas citam um grupo de controladores do mundo e etc. Mas o Danilo, repetidamente, pergunta quem são essas pessoas e os caras fogem da pergunta. Porque definir quem são essas pessoas é ruim para eles. É mais fácil deixar a conspiração em aberto. E eu nem estou dizendo que eles fazem isso de propósito. Eu não acho que os caras têm esse nível de poder de manipulação. Eles só estão fazendo o que é necessário, inconscientemente até, eu diria, para preservar os vieses deles. Eles já se convenceram que a Terra é plana e eles precisam lutar por isso a todo custo, porque senão a identidade deles rui. E daí a nossa mente acaba utilizando mesmo de argumentos desonestos. Ela é boa nisso. Se a gente não souber domar a nossa cabeça, ela leva a gente para a irracionalidade muito fácil. Enfim, eu não estou querendo me estender nisso, porque como eu disse, já temos uma refutação ponto a ponto aqui no YouTube. O que eu estou querendo mostrar só é os argumentos deles não são bons. Se você souber identificar argumentos bons e argumentos falaciosos, você vai reconhecer que os deles não são bons. Mas a discussão que eu queria mesmo trazer para esse vídeo não é essa. E eu também não quero dizer que foi mancada do Danilo ter trazido esses caras para o programa, dar voz para a terra planista, etc. Porque, infelizmente, esse é o sistema que a gente vive. Programas de TV precisam de audiência e eles vão fazer o que for necessário para isso. Acho que é errado dar voz para a terra planista? Acho. Mas, querendo ou não, dar audiência. E, de certa forma, eu faço mesmo, não faço? Quando o Olavo falou bosta sobre a terra plana, eu fiz um vídeo falando isso. Eu dei mais voz para ele. E isso me trouxe audiência. É um dos vídeos mais acessados aqui do canal. Então, infelizmente, esse é o sistema de merda em que a gente vive. E eu não vou bater no Danilo por jogar esse jogo. Mas tem algo, sim, que eu posso e vou cobrar o Danilo, porque ele fez errado. Que foi trazer os terra planistas e não trazer um contraponto. Eu entendo que ele e o Roger fizeram meio que o papel desse contraponto. Eles ficaram zombando os terra planistas o tempo inteiro e o Roger até tentou argumentar contra. O próprio Danilo tentou apontar algumas falhas no raciocínio deles, mas nem o Danilo nem o Roger são treinados para isso. Sabe quem é? Eu! Ou, mais importante, eu não sou ninguém. Mas, porra, o Caio Gomes, o Pirula, o Átila, eu não sei se eles queriam estar lá. Mas eu suponho que eles não foram nem chamados. Poxa, agora eu faço parte do Science Logs Brasil. A gente tem dezenas de divulgadores científicos nessa rede. A gente tem dezenas de pessoas que o Danilo podia ter chamado para esse programa para apresentar esse contraponto de uma maneira treinada e rigorosa. E eu saí citando nomes do Pirula, do Caio Gomes, eu não sei se eles iam querer fazer isso, mas alguém iria. O que custava para o The Noite ter contactado o Science Vlogs, pedir por dois, três cientistas para participar do programa também? Se ninguém quisesse, aí beleza, aí eu ia estar criticando os meus colegas julgadores científicos. Mas, até onde eu sei, pelo menos, esse convite não foi nem feito. E eu acho que seria, sim, responsabilidade do Danilo ter trazido esse contraponto. Se você quer dar voz para uma ideia perigosa, para uma ideia negacionista, tudo bem. Mas você pode fazer isso de uma maneira um pouco mais responsável. Agora, como ele só trouxe os terraplanistas, ainda que esses terraplanistas tenham sido zoados, ainda que eles tenham tentado expor as falhas desses terraplanistas, uma parcela da audiência vai ser fisgada por essa história. Você acabou de criar novos terraplanistas, infelizmente. Então, essa é a minha crítica ao programa de noite. Eles deviam ter trazido um grupo de divulgadores científicos ou de cientistas, de astrônomos, de físicos, para falar sobre esse assunto também. Para ter alguém ali para expor as falhas do terraplanismo de uma maneira bem mais contundente, por alguém que tem gabarito para isso. Eu sei que eu sou só mais uma voz gritando na internet, uma voz que provavelmente não vai ser ouvida. Eu duvido muito que o Danilo Gentili receba essa mensagem. Mas eu estou fazendo a minha parte, eu estou expondo a minha crítica. Eu acho que o Danilo Gentili falhou e feio em não trazer alguns cientistas para fazer o contraponto aos terraplanistas. E eu realmente espero que programas de auditório no futuro tenham esse cuidado. O videozinho hoje foi um rolê mais improvisado, espero que vocês me desculpem, mas eu só queria realmente comentar essa história. Eu vou tentar trazer algo mais elaborado nas próximas semanas. Talvez até sobre esse assunto. Fiquem de olho. E por hoje é só. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, deixe seu joinha. Se você não gostou, deixe seu dislike. Mas nos diga o que você pensa. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais e não se esqueça de se inscrever aqui no Moral Científico. Essas duas atitudes são muito importantes. Então, vai na sua rede social favorita, seja Facebook, Twitter, Instagram, a gente está lá. E compartilhe esse vídeo lá, compartilhe a nossa postagem sobre esse vídeo por lá. Ajuda a gente a espalhar esse vídeo. Quem sabe a gente consegue fazer essa mensagem para chegar no Danilo Gentili? Tenta me ajudar aí. E mais uma vez, comprem o livro do Meteoro Brasil. Vai ter um link aqui na descrição. Comprando através de lá, você ajuda muito o Moral Científico. Obrigado por ter assistido até aqui. Desculpe o vídeo curto e meio que sem grande desenvolvimento de ideias. Eu só queria realmente jogar isso que eu pensei aqui no vídeo. E nos vemos nas próximas semanas. Até a próxima!